Eu tinha 22 anos, estava me formando, tinha um corpo legal, autoestima em dia, mas mesmo assim, meus namorados não ficavam por muito tempo. O que havia de errado com eles? Você sabe como é ruim ficar sozinha? Viajar todo ano em família e ficar imaginando como seria se eu estivesse acompanhada. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, quando eu tinha 22 anos e morava em Passo Fundo, eu ainda esperava que o Cupido disparasse sua flecha e me encontrasse o parceiro perfeito. Adivinha só, parece que o Cupido não morava em Passo Fundo. Então, eu procurei outro anjo que sempre tinha todas as respostas. Minha mãe. Mãe, eu não consigo encontrar rapazes, homens, fiéis, que queiram um relacionamento, construir uma família? Será que eu vou ficar solteira para sempre? Sem nunca encontrar alguém? Minha mãe sabiamente me disse Filha, você tem que frequentar lugares que pessoas solteiras frequentam, como bares, baladas. E eu ouvi, afinal, conselho de mãe, você sabe. Me arrumei e saí na missão impossível de encontrar o parceiro perfeito. E lá estava Matheus, vestindo uma camiseta azul de algodão pima. Até parecia Rodrigo Hilbert. Então, o Cupido disparou sua flecha e nos apaixonou. Você lembra quando iniciou um relacionamento? Como você imaginava que seria? Eu, sinceramente, imaginava que ia passar a vida inteira de mãos dadas com ele, recebendo café na cama com diferentes vistas de paisagens ao redor do mundo. Poucas semanas depois, nós nos casamos. Viajamos na nossa lua de mel, então, as diferenças começaram a surgir. Mateus gostava de ficar ao ar livre, eu gostava de ficar dentro de casa. Ele gostava de nadar e eu tinha medo de me afogar. Ele adorava cozinhar, mas ainda estava muito longe de cozinhar como Rodrigo Hilbert. Eu não queria seguir os caminhos dele e ele não estava disposto a mudar. Discutíamos sobre coisas grandes, pequenas e até mesmo por nada. procurando ajuda. Até comentei com ele um modelo, usando a minha lógica, a minha emoção. Eu perguntei, amor, por que você não pode simplesmente ser perfeito como eu? Seis meses depois, nós nos separamos. Sob o mesmo teto. Éramos duas pessoas vivendo na solidão. Sem mãos dadas, sem café na cama, apenas silêncio. Procurando soluções, perguntei a minha amiga Sabrina, que sempre curtiu a vida solteira. Ela era especialista. Sabrina me disse, a vida é muito curta, aproveita e ir em festas, baladas. Não, Sabrina, eu só quero consertar. No outro dia, liguei para minha mãe. E ela falou comigo e com o Matheus. Você nunca vai encontrar um parceiro 100% perfeito. Você se apaixona pela flecha do cupido. Mas o que o mantém apaixonado é o arco do cupido. Se você puxar com muita força, seu relacionamento será rompido. Para manter um relacionamento, observe a parceria do arco e da corda. Quanto mais a corda puxa para trás, mais o arco se dobra. Se você quiser consertar o relacionamento, ambos precisam puxar menos e se dobrar mais. Quando ele puxa, você dobra. Quando você puxa, ele dobra. Puxe menos e dobre mais. Você já viu alguém puxando com muita força? Você já puxou com muita força? Desde então, nas nossas discussões, eu me tornei mais flexível. Quando o Matheus queria sair, eu saía com ele. Quando ele queria nadar, eu a acompanhava no raso, claro. E de repente, ele começou a cozinhar melhor do que a minha mãe. O mundo hoje parece que está se desintegrando, não é? E mesmo assim, numa sala cheia de pessoas e diferentes culturas, diferentes cidades, sentadas, juntos, ombro a ombro, se dando bem. Como isso é possível? Speakers, vocês são a maior prova de que não importa o tamanho das nossas diferenças, estamos sempre escolhendo puxar menos e se dobrar mais. Se ainda discutimos? Claro que sim, mas mesmo discutindo, permanecemos de mãos dadas. Minha mãe não está mais conosco, mas suas palavras ainda ecoam em nossos ouvidos. Puxe menos e dobre mais. Sr. Presidente... Calumas!